E aí, já pode começar? Por aí, deixa eu só arrumar aqui a configuração aqui que eu... Por quê? Eu não vou colocar meu áudio, não. Você não quer o quê? Seu áudio de como assim? Ah, que eu não quero, não. Dá a corrida. Não, mas... Mas eu não vou... Eu não vou... Eu vou com... Eu, Subaru. Ô, Leo, tem dois sultas, mano. Você vai com qual? Subaru? Hã? Então bora. Eu coloquei GTA, se você quiser sair do carro aí. Beleza. Eu coloquei GTA, se você quiser sair do carro aí na hora aí. Tá bilingue, hein? Corrida de Subaru. Então vamos lá, né? Vamos ver o que dá isso aí. Sim, achei estranho. Seu azul ficou mais claro que é o meu. Meu carro tá rebaixado, velho. Corrida de Subaru. Corrida de Subaru. Opa! Mar, você tá doido aí, hein? Tô só fazendo uns drifts louco aqui. Nossa, tô destruindo meu carro. Esse sultão ficou muito louco, velho. E o meu? Valeu. Caralho, tá aí. Bora, bora, bora. O peixe, você tem feito live, cara? Por quê? Ah, não. A última que eu fiz foi de daylight, só que só foi 18 minutos. Cara, eu gostei muito desse carro. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. O meu parceiro, o Lucas Royce, que vai gostar pra caralho. Eu quero te alcançar ainda, hein? Já fiz essa corrida aqui um tanto de vez, velho. Eu já manjo das curvas, já. Essa corrida, quem fez foi o tipo Paulinho? Ficou legal. Foi. Ele fez cara com o Daxanditinho. Ficou mais legal. Aí, quando lançou a atualização, eu falei assim, ó, andaram naquela corrida lá com o Subaru. O carro é de rali, pô. Eu testei os dois carros novos aqui. E esse aqui foi o que mais se deu bem. Você foi. Hã? Uhum. Eu não saio da corrida, eu tô nela. O que você saiu? Oxê. O que você saiu da corrida? Como que eu vou sair do negócio que eu tô jogando ainda? Porque você falou que você saiu. Não, não vi, não. Essas malditas internet. Deve ter caído. Vocês gravaram o quê? Ô, Leão, ontem nós gravamos. Vídeo de rali. Com quem que você gravou? Com o tema off-road. Mas não era que esses carros... Ah, pode crer. Um play, dois player, né? Com o tio Paulinho lá, mas o Fernando lá, o Kevin. Tem uma parte aqui que tá andando... Você passa a perder as pedras, as pedras começam a cair no meio do caminho. E aí... Que pouring... Um... Você tá na corrida ainda? Não, eu tô nela aqui. Da hora, velho. Você saiu? Tá bom. Da hora a corrida, você é louco. Ficou da hora demais. Sim. Ela é longa, o peixe? Essa corrida é longa? É o que? Eu tô vendo aqui, longa bagarai. Mais ou menos. Tio Paulinho tem feito muita live, né? Sim. Eita, cacete. Eita, cacete. Eu já destruí meu carro quase todo aqui nessa corrida. Eu já destruí meu carro quase todo aqui nessa corrida. Eis uma pesquisa se sabe quem gosta mais do seu problema, né? Bom dia. Imagina sempre mais. Eu acho que antes já os levamos atrás de outro Tony vai parar de novo. O meu rapaz apresenta ao他們 tinha utilizado o povo na busca de tral Tips. Eita, moleque como ele? É, ontem ficou show, mano Ah, um encontro Sim Sério? Eu tava com um carrinho, velho, que ele me surpreendeu, na moral Já é Ele parece aquele... Já viu Jurassic Park, né? Ele ficou parecido com aquele carrinho de turismo Que você anda com os caras ali, lá e vai ver o desnossal Nossa, que corrida longa dos infernos, cê é louco É da hora, mas porra Ah lá Puta que pariu Tá aí nela até agora Tô nela ainda Completar ela, aí Nossa, mano Puta que pariu, bicho Eu acho que nós podemos fazer isso, mas... Eu ajudo pra você encarar ele Ah, não é possível Cai três vezes numa ponte maldita aqui, ó Aê, carai Aê, carai Eu tô ligando Ah Eu tenho coisas a fazer Ah, tarde, uma putada de música Vou cair num penhasco aqui agora Posso fazer a roupa aqui? O jeito que eu quiser colocar a roupa aqui, não é como pode ser assim mesmo? Você tem que colocar essa blusa Uhum Você pode colocar... Pode colocar a roupa que você quiser Mas por cima você tem que colocar a blusa Então, acho que vai adicionar...